Sinto um efeito no afeto No meu conceito sobre o que tá correto Alguns querem bem, outros dividem perto Quero viajar de leite enquanto eu quero estar perto Só me percebo, não me vejo objeto Que possa ser usado assim, então me entrego Pior que meu jeito é um pouco diverso Pra manter o nosso clima assim, tão direto Seu perfume é um sol com essência de afeto Tão louco, contata tão pouco mais Me inspira a escrever versos Quando você bate e leva junto a minha paz Acho que o coração pensa que a gente pode não Se vê mais, não se vê mais Me diz como faz pra te ter mais Tado na minha cama, sempre vem Dá um beijo em mim, cê fica bonitinho assim Sem coisa, sem medinho É horrível pra ti Não para de me olhar assim Música Música